Amo você, fica comigo O seu jeito de ser Me pegou sem notar, sem querer Quero você Mas deixa comigo Dá o teu coração Te devolvo em dobro a paixão Já provei na maçã E é você quem eu quero Tudo bem, sou teu fã Eu confesso, te espero amanhã Nosso amor é lindo Tão lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor O nosso amor é lindo Tão lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor Amo você Fica comigo Uma frase, um papel Uma noite, um motel Só nós dois Com você Com você Minhas cartas Estão todas na mesa Eu não posso Não quero Nenhuma surpresa Pra nós O nosso amor É lindo Tão lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor O nosso amor é lindo O que 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 o nosso amor é lindo Obrigado.